Olá a todos, boa tarde, meus queridos, minhas queridas do signo de Ares e vou fazer a vossa mensagem referente à força em ação. Eu vou deixar que a espiritualidade está o tema mais importante para vocês neste momento. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem sempre da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar. Tudo o resto soltem ao universo. Lembrem-se também que a espiritualidade tem o seu próprio tempo e às vezes posso trazer situações que poderão ainda estar para acontecer ou surgir na vossa vida. As pessoas que procuram consultas privadas, abaixo no vídeo na caixinha de descrição vocês encontrarão o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot. Através destes dois contactos vocês entram em contacto directo comigo, obtêm as informações em relação a todos os serviços disponíveis e também em relação ao curso de Tarot que está a ser dado no momento. Vocês poderão sempre iniciar o curso quando vocês o conseguirem ou quando assim o desejarem porque todas as aulas serão gravadas e partilhadas com todos os participantes do curso. Mesmo que vocês não participem no curso ou na duração do curso, vocês poderão sempre adquirir o curso e as aulas referentes ao curso quando vocês quiserem. É de livre vontade e é de facilidade para pessoas que realmente às vezes não têm a possibilidade naquele momento. Por isso eu optei por gravar as lições e todas as lições serão partilhadas com os participantes e aqueles que não conseguirem participar no curso neste momento. Mesmo na finalização do curso. Podem sempre adquirir todo o curso gravado. Ok, meus queridos? Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou utilizar dois oráculos. Vamos ver primeiro qual é a vossa energia, a força que está em ação na vossa vida. Meus queridos seus luzes, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos envoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrem-me por favor uma mensagem para a signo de Áries, por favor. Qual a energia ou a força em ação para Áries? Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Qual a energia, por favor, em ação ou a força em ação para a signo de Áries? Qual a atitude ou o comportamento a adotar sobre esta energia, de forma às vezes a resolver ou de forma a trair até vocês de uma forma mais rápida e o possível resultado final? Vocês têm a carta do ermita, a meditação. Esta carta representa mesmo o ermita no tarot tradicional. A vossa força em ação, o tema importante ou o tema principal para vocês. Vocês têm a carta da eternidade. Aqui a eternidade é algo que a gente não tem um princípio, não tem um fim. É quase como se fosse uma duração ou algo que está a adorar ou deverá adorar bastante tempo. É um tempo longo, gente. É um tempo longo, ok? A nível da vossa atitude, e nós vamos ver o que é que se refere a esta eternidade. A carta do equilíbrio. Esta carta tem muito a ver com equilíbrio, balance e cura. E o possível resultado final? A alma. Ok? Gente, quando eu conjugo estas três lâminas, a eternidade e a alma, a alma é uma coisa eterna. Não tem um início, não tem um fim. Nós temos é jornadas diferentes. A nossa alma passa por jornadas diferentes. Aqui podemos falar para um grupo de pessoas. Claro que isto não vai ressoar com todos, mas eu vou dizer aquilo que eu estou a sentir quando eu virei a carta da alma. Que há aqui um grupo de pessoas a qual são almas velhas. Almas velhas são pessoas que têm uma sabedoria ou um conhecimento para além do seu próprio conhecimento. São pessoas que já viveram outras situações, outras vidas passadas. E por isso é que muitas das vezes têm dificuldade em enquadrar no momento atual. Na vida atual, porque já trazem uma bagagem de vidas passadas, da alma, da eternidade. Em caso de relacionamentos, aqui podem falar muito claramente, muito claramente, gente, em almas gêmeas. Em situações de almas gêmeas. Porque vocês têm três cartas que falam, como eu disse, o equilíbrio, balança, cura, a longevidade e a alma. Deixem-me o que é que eles vos querem comunicar mais. E o ermita, o ermita é a jornada. O ermita é a jornada, gente. É a jornada para a sabedoria, para o conhecimento. Para o entendimento superior. Mostra-me-te esta eternidade, por favor. O que é que me querem referir para Ares? Eternidade. Há aqui algum vínculo, uma conexão, ou uma situação que não é única exclusivamente desta jornada. Há aqui algo na vossa vida, por isso é que eu ainda agora falei das tais almas velhas, que às vezes as almas velhas passam de jornadas em jornadas a tentar resolver, solucionar, ou aprender-me, a evoluir espiritualmente. Há algo na vossa vida que vocês estão a vivenciar neste momento, mas que já vêm de vidas passadas. Já vêm de um caminho bom. E quem está a viver esta situação, de certeza que vai conseguir entender aquilo que eu lhes estou a dizer. Aquilo que a espiritualidade lhes está a tentar comunicar. Mostra-me-te esta eternidade, por favor. O que é esta eternidade, por favor? Para Ares. Proteção angélica. Nostalgia. A tal cura, o equilíbrio, o balanço que vocês têm. A nostalgia é a lembrança do passado, gente. É daquilo que a gente sente, saudade. Sente falta. A nostalgia é de algo que a gente sente falta. E são lembranças. Isto está muito relacionado a coisas do vosso passado, mas a um passado longínquo. Mostra-me, por favor, o que me querem dizer com a alma. Mostra-me, por favor, o que querem dizer com a alma. Outra possível conclusão desta situação. A verdade nua. A verdade nua. Gente, há algo que vocês estão a caminhar numa jornada de conhecimento profundo. Esta mensagem está muito espiritual. Muito espiritual mesmo. Isto são para pessoas ou esta mensagem está muito direcionada para pessoas que estão numa jornada espiritual, espiritual, mas não só do momento presente, mas é uma jornada espiritual de vidas passadas. Mostra-me que esta proteção angélica. O porquê desta proteção angélica? Olha, outro anjo, anjo da bondade. Gente, estou-vos a dizer que esta mensagem está muito espiritualizada e fala para um grupo muito específico de pessoas que estão a encontrar o verdadeiro eu, a verdadeira essência da sua alma, o verdadeiro significado das suas jornadas nesta vida e nas outras vidas. Mostra-me o que é nostalgia. Mostra-me o que é nostalgia. A curiosidade, ela virou sozinha. Mostra-me o favor a alma e a verdade nua. E esta verdade, ela tem quase como se tivesse a lanterna do ermita na mão. Eu já vos mostro. A inquietude. Confrontar, às vezes, as verdades que existem dentro de nós, dentro das nossas jornadas, dentro das nossas... dos nossos ciclos, às vezes, causa inquietude. Às vezes, na maioria das vezes, causa inquietude. Estão a ver aqui esta... que é como se fosse a lanterna do ermita? É uma verdade que traz sabedoria. É uma verdade que traz realmente nua e crua. Nua e crua. Uma verdade que traz realmente nua e crua. e isso traz inquietude à vossa alma, ao vosso ser. Às vezes, este inquietude tem a ver com a curiosidade, tem a ver com a nostalgia. A nível da vossa força principal, que ainda agora vos falei que esta aqui em cima é a vossa força principal, a energia em ação, vocês têm a proteção angelical e o anjo da bondade e a eternidade. E eu digo-vos e reafirmo que estou a falar para um grupo de pessoas que esta não é a vossa primeira jornada na Terra. Não. Não é a primeira jornada na Terra. Vocês podem trazer como propósito de vida a bondade e daí terem a proteção angelical. É como se me mostrassem seres de luzes, porque nós vamos ter todos seres de luz em jornadas diferentes, mas como se me mostrasse aqui realmente um grupo de pessoas ou isto está muito específico para alguém porque a espiritualidade traz as mensagens realmente para as pessoas que têm que chegar. Esta pessoa de certeza que vai ouvir. Estas pessoas ou esta pessoa de certeza que vai ouvir esta mensagem. porque senão eles não trariam esta mensagem tão precisa. Vocês que estão nesta jornada eterna, vocês sentem esta proteção angelical. Vocês são um anjo da bondade ou trazem como propósito de vida a bondade. Não só para vocês mas principalmente para com os outros. A nível da vossa atitude e a ação para que vocês consigam realmente terminar este teste ou esta prova este exame espiritual vocês têm que curar e equilibrar e balancear a vossa nostalgia. Às vezes as tais dificuldades que a gente tem de se enquadrar neste mundo porque a gente sente que não faz parte deste mundo e eu tenho muita esta energia de dificuldade de me enquadrar no mundo e cada vez me sinto mais desenquadrada porque quanto mais a gente evolui espiritualmente mais difícil se torna para nós enquadrar ao mundo atual. Acreditem que isto é verdade. Eu estou com uma dificuldade imensa cada vez que eu sinto que estou a evoluir mais espiritualmente a nível terreno físico eu tenho muita dificuldade a enquadrar com o mundo e com as atitudes das pessoas no mundo e isso está a fazer com que vocês se calhar despertem ou tenham mais curiosidade sobre as situações sobre vocês mesmos sobre esta nostalgia ou que traz esta nostalgia como informação como desenvolvimento pessoal porque a nossa conclusão é realmente a verdade nua sobre a vossa alma e a nossa alma o que é? O nosso propósito quem nós somos de verdade a nossa verdadeira essência e isso pode trazer a tal inquietude que é tal dificuldade ou a tal às vezes insegurança algum tipo de ansiedade de stress a enquadrar nesta verdade ou aceitar esta verdade e consegui-la enquadrá-la no momento atual que eu estou a dar o meu exemplo entendem eu estou com muita dificuldade cada vez que eu descubro mais a minha essência a minha alma e vou evoluindo eu sinto cada vez mais que esta verdade me traz inquietude eu não conseguir realmente enquadrar ou encaixar ou sentir que está desenquadrado às vezes em situações às vezes em grupos de pessoas há muita 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 dificuldade gente mas é normal é normal porque eu falo para um grupo de pessoas que pelo menos na dimensão 4D 4 dimensão na quarta dimensão já se deve encontrar o 3D é o mais básico da nossa evolução espiritual depois vem o 4D e o 5D já é mesmo para aquelas pessoas mais evoluídas espiritualmente que poucos conseguem alcançar eu considero-me num 4D se calhar a caminho do 5 mas um 4 por isso aqui há alguém que está a dar se calhar os primeiros passos numa dimensão de 4D a nível espiritual quarta dimensão vocês podem procurar o que significa a quarta dimensão em nível espiritual vocês vão entender exatamente aquilo que eu estou a tentar explicar porque eu não consigo dizer a informação toda num vídeo geral por isso quem sentir que esta informação é para si verifiquem porque até já podem estar quase a entrar no 5D eu estou a basear no geral o 4D ou quarta dimensão mas pode haver pessoas aqui que já estejam mesmo a entrar na 5ª dimensão depende realmente deste percurso de jornadas porque aqui há um percurso já de jornadas não é só uma jornada há um percurso de jornada ok meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento esta mensagem como eu disse e volto a repetir tem muito a ver com desenvolvimento jornada espiritual mas que não é de uma só jornada de uma só passagem nesta terra mas já com algumas passagens nesta terra e isso faz com que nos tornemos almas velhas e as almas velhas às vezes são pessoas tão jovens mas com um conhecimento tão profundo com uma sabedoria tão profunda que às vezes elas próprias não conseguem muito bem justificar ou esclarecer como sabem ou como pensam principalmente é como pensam como agem e isso tem muito a ver com as almas velhas meus queridos minhas queridas meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada tchau